Com Habib Nurmagomedov aposentado, Israel Adesanya não tendo conquistado um segundo cinturão, Hansad Kimaev cuspindo sangue, dizendo suspeitar estar com câncer, John Jones em litígio com a empresa, achando mixaria 10 milhões de dólares para encarar o Francis Enganu, Conor McGregory e Jorge Mazudal podendo muito bem sofrer novas derrotas para Dustin Poirier e Kamaru Usman, respectivamente. O que cai entre nós diminuiria bastante o preço das ações e o valor de mercado desses dois figurões. Tava claro que Dana White entraria em alerta e tentaria o possível para diminuir o impacto de tantas perdas, né? O famoso gerenciamento de crise. Na última edição do Fala Membro, cheguei a falar sobre o fim da Era dos Titãs, disparada a mais rentável da história do UFC. Porque o que todos esses que acabei de citar trouxeram de lucro para a empresa é absolutamente incomparável com qualquer outro período. E pode incluir aí quem você quiser, Jorge Sampierre, Brock Lesnar, Ronda Rousey, Chuck Liddell e etc. Só de pay per view do Conor McGregory estipula-se que o UFC fez 700 milhões de dólares. Mas um que ainda dá para espremer mais um pouco e tirar um suco no meio desse cenário desolador é o bom e velho Nathan Dias. Repito, em relação a engajamento e penetração cultural nos Estados Unidos, o país que financia o UFC, Nate Dias é o segundo lutador mais popular de todo o plantel, atrás apenas do McGregor. Sim, para a empresa o Dias é mais rentável que John Jones, mais Vidal ou até qualquer outro campeão. Simples, tem mais gente atraída pela personalidade dele por lá, em outras palavras, mais gente querendo pagar para vê-lo. Para a nossa cultura aqui do Brasil, a persona não traduz tão bem, mas Dias seria meio que um moleque maloqueiro da periferia que não engole sapo e tem fama de brabo, mais ou menos isso. Dana White, portanto, ligou o bate-sinal e abriu, escancarou as pernas para o cara, que agora faz a luta co-principal do UFC 262 no dia 15 de maio. Detalhe número 1, esse evento no Texas é o primeiro com arena lotada desde março de 2020, um pouco antes do início da pandemia. Detalhe número 2, o adversário é o inglês Leon Edwards, atual número 3 da categoria até 77kg. Então sim, esse é um title eliminator. O vencedor pega Camaro Usman ou Jorge Masvidal. Sim, Dias com 77kg tem 4 derrotas e 4 vitórias, sendo a maior delas sobre o Anthony Petsch, ex-peso leve que nem tá mais na empresa ainda, e mesmo assim vai furar a fila de geral. Vale notar que o menino Belal Mohamed também levou uma mijada bonita, porque o mais lógico era refazer a luta dele com o Edwards, que terminou sem resultado, naquela baita dedada no olho. Nesse ponto, acho que nem incomoda tanto, porque o Belal tava longe no ranking, era substituto de última hora mesmo e certamente vai ganhar um crédito com a empresa. Mas o detalhe número 3 é que Dana White queria tanto contar com o Nate Dias agora, que ele abriu as pernas de forma inédita. Senhoras e senhores, essa será a primeira luta co-principal, sem valer cinturão, de 5 rounds da história do UFC. Acontece que Dias historicamente sempre atuou melhor em lutas mais longas, o cara é um triatleta. Como o Edwards é mais forte e pesado, ele pediu 25 minutos e ouviu um claro querido como quiser. Só que a jogada aqui é ainda mais ampla, porque além da chance dada ao Dias, a popularidade dele ajuda a vender, a empurrar a luta principal desse evento, Charles Dubronx vs Michael Chandler. Nem Chandler nem Charles são populares nos Estados Unidos no momento, e um deles vai substituir, tomar o posto do titã Habib Nurmagomedov. Então o Dias no mesmo card, lutando antes, serve como um verdadeiro empurrão de notoriedade pra um deles, o vencedor no caso. Sem contar no cavalinho de Troia bonito que pode estar pintando. Aliás, foi o maquiavélico Lucas Carrano que chamou a atenção pra essa possibilidade. Imaginem, por exemplo, se Charles Dubronx ou Michael Chandler se machucam. E temos Nate Dias disputando o cinturão dos leves já pronto pra uma luta de 5 rounds. Corte de peso nunca foi problema pra ele, e mijar no Leon Edwards é o que mais tem sido feito nos últimos anos. De repente mostram de novo o Belal pra ele. Então fica aqui a dica pro Charles e pro Chandler. Cuidem-se muito bem nos próximos meses e cuidado com o que põem na bebida de vocês. Essa parte final, claro, é brincadeira. Não me processem. De todo modo, esse é o racional por trás da mais nova ascensão de Nate Dias, que há alguns meses disse que nem conhecia o Leon Edwards, mas diante das novas condições decidiu botar a cara. E só não digo que ele tá sendo extremamente beneficiado, porque esse casamento é um dos piores possíveis pra ele. Edwards tem jogo pra amassá-lo, é grande pra categoria, não cansa, pode tanto trocar bem em pé com o Dias, quanto botar pra baixo e controlar. Rafael dos Anjos, por exemplo, não teve qualquer dificuldade pra dominar o Nate Dias, e o Leon Edwards fez 4x1 no dos Anjos. Enfim, vamos ver se no dia 15 de maio a gente vai acabar com essas lutas mesmo. E como sempre, pessoal, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre Nate Dias vs Leon Edwards? O rock é tão favorito assim como eu tô enxergando ou vocês discordam? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Amanhã tem sorteio de 6 camisas do 6º round para os membros do canal, e depois de amanhã tem o meu vídeo exclusivo com bastidores, e falando sobre a comunicação, o meu método aqui também exclusivo para os membros. Se você quiser virar membro e também ajudar o canal a crescer, considere clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Beleza? Ontem à noite eu falei sobre Anderson Silva, que vai voltar pro boxe com 46 anos, vai enfrentar o ex-campeão mundial Julio Cesar Chaves Jr. E tentei fazer um sentido de tudo isso pra conferir a resenha, é só clicar no link aqui do lado. Muito obrigado pela audiência de sempre, um grande abraço e até a próxima.